Bom dia a todos e a todas, havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a presente sessão. Então, temos uma ata a ser aprovada, é a ata 1307. Em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneça como estão, quem discorda, que se manifeste, não havendo manifestação, a ata está aprovada. Passamos à pauta dos nossos trabalhos. Com o processo 24.139, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista que chegaram novas informações neste período, eu vou retirar de pauta. Retirado de pauta, passamos ao processo 21.876. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco. Fique aqui, conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhoras conselheiras, conselheiros, nosso procurador, amigo João. Então, iniciamos aí 2018. Esperamos que seja um ano bom para a nossa casa e para o conjunto da sociedade acriana brasileira. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015. Responsabilidade é a senhora Raquel de Araújo Nogueira, diretora-presidente do Instituto, RB Preve. A área técnica solicitou as folhas 22 a 26 cópia de documentos sendo atendidos, como se verifica, nas folhas 27 a 31. emitiu relatório preliminar de análise, analisando das folhas 32 a 62, opinando pela regularidade com ressalva das contas. Devidamente citado, o gestor aproveitou a oportunidade e apresentou defesa. Relatório conclusivo, a folha 88 a 93, opinou pela regularidade das contas. Pronunciamento ministerial, a folha 99 e o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão de 2015 do Instituto de Previdência de Rio Branco, RB Preve, sob responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira, cuja análise apontou as incorreções listadas às folhas 60 e 61. Citada a gestora, sua resposta trouxe a documentação faltante, removeu todas as falhas inicialmente catalogadas, isto posto, concordamos com o seu julgamento, como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. O voto é o mesmo da área técnica e do parecer ministerial e logo após pelo arquivamento dos autos. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, aqui as contas estão regulares, está tudo correto. E há uma análise com relação à aplicação do dinheiro da administração do fundo. Eu queria apenas fazer uma pequena observação, inclusive relativa ao nosso papel com relação às instituições numa época de recursos difíceis. E se eu disser que alguém paga 2% da sua receita para administrar o fundo, eu entendo que esse valor é extremamente razoável. Razoável. Porque a cada 50 anos, nós gastaríamos um ano para administrar o fundo. Extremamente razoável. Só que a lei, com relação ao RB Prev, não estabelece 2% da receita do fundo, mas 2% da folha de pagamento de ativos e inativos. Então, aqui eu tenho 10%. Com isso, a cada 10 anos de contribuição, eu gasto um com a despesa. É alto. Tanto que, fazendo essas contas, a folha de ativos da Prefeitura, com os inativos, é 161 milhões de reais. Se nós colocarmos os 22 de contribuição, 11 do patronal com 11 do servidor, eu tenho 37 milhões de receita do fundo. Se eu fizer a conta dos 37 milhões, a minha gestão teria que sair por 700 mil reais. Mas, como eu calculo 2% em cima da folha, mas quem faz a folha é a Secretaria de Administração, eu crio um orçamento de 3 milhões e 10%, e aqui ele fica alto. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma incorreção, mas há uma observação que nós, em algum momento, teremos que fazer à Prefeitura. que esta despesa é alta, tanto é alta, que apesar de estar no orçamento, não conseguem gastar, só gastam metade. Mas gastam metade, porque estão sendo corretos, podiam ter gastos 10%, só gastam 1 milhão e 561 milhão, mas esse 1 milhão e 561 milhão ainda é 5% do valor da receita, ainda é alto. E eu preciso reduzir ele para 2? Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhuma incorreção. E tanto é que este dinheiro é alto, que sobra no caixa 4 milhões e 800, que podem ser direcionados ao fundo, porque nós estamos vendo que os fundos estão difíceis, não há dinheiro para pagar a aposentadoria. E onde está a situação difícil? Porque é muito bom administrar um fundo grande, como o Fundo de São Paulo. Quando eu tenho economia de escala, o dinheiro sobra. É difícil administrar um fundo pequeno, e aqui eu entendo as dificuldades desta administração. Mas nós temos que ter uma noção de que nós não temos percentuais que nos permitam uma elasticidade na administração. Então eu tenho que reduzir, se for o caso, embutir o instituto dentro de uma secretaria de administração. Mas eu tenho que fazer com que os meus custos de administração não passem de 2% da receita. E quando a lei falou nos 2%, mas estendeu a receita total, a folha de pagamento, eu ampliei em cinco vezes o valor da despesa. Tanto que eu volto a frisar, não foi o gasto. E aí até o nosso ilugio, em que pese haver um orçamento de 3 milhões e 200, só foi gasto 1 milhão e 561. Mas o 1 milhão e 561, ainda assim, está acima daquilo que dentro de um valor razoável, normal. Então, se eu tenho um projeto de arquitetura, de engenharia, se eu pago 1% a 2%, ele está razoável. Se eu tenho uma administração de um fundo na casa de 1% a 2%, eu também estou razoável. Mas se eu passar para 5%, ele começa a ficar vulnerável. Então, em 10%, em cada 10 anos eu só tenho dinheiro para pagar 9% para o aposentado. Em 20%, em cada 20 anos eu só tenho 19%. Em 5%, como é o que está hoje, em 20 anos eu tiro um ano de possibilidade de pagar o aposentado. Então, está tudo correto, está coerente, a gestão aqui é ilugiável, está ok, está tudo certo. Mas essa é uma conversa que, em algum tempo, nós teremos que enfrentar, porque os valores acabam ficando altos. Então, com essas observações, silêncio, eu acompanho o nobre relator. Eu só, senhor presidente, inclusive, essa semana teve a visita do Papa em Maldonado, eu, por sorte, tenho um amigo que o senhor conheceu também em Manaus, o Virgílio Viana, e o Papa formou um grupo de cientistas da América Latina para estudar a Amazônia. E passaram por aqui, eu estive com eles ontem, tomando café. E estava se discutindo exatamente isso, sobre a eficiência das instituições. Se você coloca uma estrutura dessa para gerenciar um fundo, às vezes o gestor acata, o parlamento aprova, joga ali tantos por cento de uma referência, que são as despesas de ativos e inativos que tem em uma instituição igual a Prefeitura. Mas sobra dinheiro. Nem sempre há uma, não posso falar honestidade, mas uma forma de devolver, sempre tem um processo de acumular. Aquela ideia que se tem do desenvolvimento e que você tem que acumular, sempre ter acumulação de capital. E, no entanto, aqui é outra ideia. A ideia é de você ter esses fundos sustentáveis, e não a gestão sustentável. A gestão aqui deveria ser escolhida pelos membros, e não por um gestor que passa quatro anos ali, ou um parlamento que diz o que deve ser feito num fundo desse. Então, o que esses cientistas estavam discutindo? É que deve-se achar saídas, porque nós estamos num momento de uma crise que não é só política, mas econômica, nas regiões de difícil investimento, que é a Amazônia. E, às vezes, esses recursos, quem tem mais recursos hoje são esses fundos. E esses fundos, eles saem daqui. Dificilmente esse fundo investe na própria Amazônia, investe lá fora. Lá fora. Às vezes, o gestor que está aqui ainda tem outro problema. Ele não enxerga o seu território. Ele investe lá fora. O dinheiro que está aqui não transita aqui. É outro desafio que nós temos. Além de uma gestão que deveria ser mais compartilhada, mais dialogada, não tem um compromisso com a sua região. Existe capital e possibilidade de desenvolver a Amazônia, mas, aqui dentro, as pessoas não enxergam a Amazônia. A capacidade técnica que nós temos, não enxergam. É apenas, vem para cá, muitos vêm e passam uma temporada aqui, é como se fosse aquela... O colega disse que no Amazônia ainda tem aquela história de mandar gente de Manaus que não se afina com o sistema político. Como castigo, você vai lá para o município mais difícil do Amazônia. É um castigo de quem não lê a cartilha, de quem está no poder. Diz que isso ainda existe, porque no Brasil se mandava como castigo para o Acre. Aqui era ruim de viver e muitos vinham para cá na década de 40, 30, 20, 50, o castigo era vir para o Acre. E nós aqui temos que mudar a nossa concepção. Eu acho que discutir uma situação dessa, eu estaria de pleno acordo. Seriam saídas novas para promover o nosso desenvolvimento com dinheiro nosso. Onde está o dinheiro acumulado? Hoje estão nos fundos de pensão. Tem muito dinheiro aí. E muitas vezes um governante chega, como aconteceu no Brasil, não foi só no Acre, ali tem dinheiro, pede autorização da Assembleia Legislativa, gasta e se gastou. Às vezes a gente diz que é só no Acre, mas foi naquele período, foi a nível nacional. Então, eu compartilho com as pessoas, não dá para colocar, mas eu acho que em um dado momento a gente precisa sentar. Continuando em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha o novo relator, senhor presidente, mas com as mesmas observações do conselheiro Antônio Maneiro. Conselheira Annalo Maria. Do mesmo jeito, o voto com... E que a gente consiga colocar no voto essas recomendações que são pertinentes. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Eu quero registrar a presença do doutor Tales Início, mais uma vez aqui no Tribunal de Contas. seja bem-vindo, doutor. Nós nos sentimos bastante felizes quando pessoas com a sua qualidade de bom advogado, bom profissional, procuram a nossa instituição. Muito obrigado. Passamos ao processo, dando continuidade, passamos ao processo 23.892. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polano. Obrigado, presidente. Trato os autos de procedimento aberto para apurar o cumprimento da determinação contida no item 2 do acordo número 10.099-2016, plenário. Aparecer as folhas 2 a 5 e relatório de análise técnico e relatório de análise técnico das folhas 18 a 20 e 54 a 56. O gestor se manifestou em duas oportunidades, aparecer no Ministério Público a folha 61. Relatório, senhor. Com a palavra do Ministério Público que conta-se para fazer seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Nesse processo, fiscaliza-se o cumprimento ou não do item 2 do acordo número 10.099-2016, que determinou a apuração pela Secretaria Estadual de Obras Públicas da conformidade do gasto e o aproveitamento do servidor efetivo, o senhor Márcio Henrique Rodrigues de Oliveira, em curso de mestrado. Inicialmente, cogitou-se o descumprimento do aresto a falta de comprovação da instauração de procedimento administrativo nos termos ali recomendados. Depois, à luz da demonstração da habilitação do servidor para a conclusão da referida pós-graduação, concebeu a instrução o atendimento ao julgado. Assim, desconstituída a hipótese de multa em causa, concordamos com o arquivamento do feito. É o pronunciamento. Uma palavra nobre conselheiro, relator, para proferir o seu voto. É o mesmo entendimento, senhor presidente, e também pela não aplicação de multa ao senhor Átila Pinheiro de Sousa, em face da não ocorrência de prejuízo horário e notificação a ele, e após a formular deixe-lo pelo arquivamento dos autos. Eu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Silêncio, com a dívida vênia e concordando que realmente o secretário, a Átila Pinheiro de Sousa, não tem nada a ver com a responsabilidade. No entanto, acho que não deveríamos arquivar o processo agora, e aqui, com a dívida vênia, porque, senão, também não o devíamos ter aberto. Foi aberto o ano passado porque o servidor teve o auxílio para concluir um curso de mestrado e não o concluiu. E aí foi aberto um processo para apurar alguma situação, a situação de que houve a contrapartida e ele não concluiu. Fez as matérias, mas não concluiu. Apesar de que a gente sabe que fazer as matérias não é a parte difícil, a parte difícil é exatamente a escrita. Mas o que eu, assim, com a dívida vênia, o meu entendimento de não se fazer o arquivamento do processo é que se ele foi aberto, aí, depois que o processo foi aberto, foi notificado o gestor e o gestor deu 150 dias para que o servidor apresentasse a conclusão. O servidor foi notificado no dia 1º de junho de 2017. Este prazo acabou no dia 30 de outubro de 2017. o servidor pediu mais 90 dias que acaba agora dia 28 de janeiro e por isso eu não entendi por que que é do arquivamento quando o processo está aguardando a conclusão do prazo. E aqui, com a dívida vênia, não entendi por que isso do relatório está pedindo então o arquivamento se o próprio servidor pedir um prazo para entregar e nós não trazemos ao processo a peça que conclui então o processo. Então, não deveríamos ter aberto o mesmo. Então, nesse sentido, excelência, e com a dívida vênia, eu voto pela transformação do processo em diligência para a guarda da comprovação cujo prazo encerra dia 28 de janeiro. É como voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Ao meu entendimento também, senhor presidente, já que tem um prazo a ser cumprido nesse processo ainda. Tem outro processo. Não é nesse. Tem outro processo. Transforme esse e junte ao próximo, ao outro. Junta-se ao outro. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro transformando o processo de diligência. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Dado a ausência justificada da nobre conselheira do Sinebendiz de Araújo, retiro de pauta o primeiro, segundo e terceiro processo seguinte. Ou seja, é o processo 22.139, 23.334 e 23.742. Passamos ao processo 17.453, que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, como também cumprimentar a conselheira Maria de Jesus e os demais conselheiros. Dá boas-vindas sempre muito querida ao nosso Sérgio, doutor Sérgio, Serginho, que vai ficar com a gente nesse período e também no Ministério Público de Contas, como nosso procurador-chefe. Dá também as boas-vindas ao doutor Itales, a todos que estão aqui, dizer que a gente possa ter um ano, se Deus quiser, com muita saúde para todos. Cuido os autos da prestação de conta da Secretaria de Estado de Educação e Esportes, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana, secretário à época. A referida prestação de contas é composta de dois volumes e quatro anexos, tendo sido enviada tempestivamente esse Tribunal de Contas no dia 2 de 5 de 2013, estando em conformidade com o inciso 1, artigo 2º da Resolução TCE nº 62, de 2008, com o parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição Estadual. O Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 179-181 e 458-460 com pronunciamento da alavra do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Na forma regimental, os autos foram redistribuídos em 2 de julho de 2015. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2013 e já foi objeto de análise de mérito por parte desse parquê, oportunidade na qual foram catalogadas as seguintes irregularidades. 1. A ausência do relatório circunstanciado infringindo o anexo 2, inciso 3 da resolução TCE nº 62, barra 2008. 2. Divergência entre a conta aquisição de bens móveis da DVP e o valor liquidado no elemento despesa, equipamentos e material permanente, constante do relatório de liquidação de empenho de folhas 6667 no montante de R$ 189.648,29. 3. Divergência entre a conta incorporação de bens móveis da DVP e o relatório de depreciação, transferências no montante de R$ 169.941,13. 4. Divergência entre a conta desincorporação de bens móveis da DVP e os relatórios de saída do sistema GRP no montante de R$ 20.157,50. 5. Divergência entre a conta almoxarifada da DVP e o valor total de material de consumo liquidado, constante do relatório de liquidação de empenho no montante de R$ 32.057.827,65. 6. Divergência entre o demonstrativo de obras contratadas e o relatório de liquidação de empenhos de obras e instalações no montante de R$ 912.905,15. 7. Ausência do inventário geral de bens móveis e oito irregularidades na execução dos convênios números 13 e 36 barra 2012 firmados com a Associação Reforça Escolar Raio de Sol e com a de Ocese de Rio Branco respectivamente. Decorridos um ano três meses e 25 dias após esse pronunciamento a nobre relatora mandou citar o padre Leôncio José Asfuri para apresentar defesas, esclarecimentos e documentos relativos ao convênio número 36 barra 2012 firmado com a Diocese de Rio Branco. Em razão dessa citação foi acostada a defesa e os documentos de folhas 238 e 269. Foram acostados ainda as defesas e os documentos de folhas 186 a 216 271 a 280 282 a 317 396 a 439 e anexo 4 e caminhados pelo senhor Daniel Queiroz de Santana embora o mesmo não tenha sido demandado para tais providências. Analisando os novos argumentos e documentos apresentados a primeira inspetoria informa que as defesas lograram comprovar a divergência no montante de 912 mil 905 reais e 15 centavos noticiada no item 6 b as irregularidades noticiadas no item 8 deste parecer relativas à execução dos convênios números 13 e 36 barra 2012 firmados com a associação reforço escolar raio de sol e com a Diocese de Rio Branco respectivamente embora permaneçam as irregularidades concernentes ao atraso da Secretaria de Estado de Educação e Esporte na análise e emissão dos respectivos pareceres sobre as prestações de contas dos aludidos convênios que só ocorreu após a citação decorrente da instrução deste processo. Ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalvas da prestação de contas sub-examine com fulcro nos artigos 36 inciso 1 51 inciso 2 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as ressalvas como determinação para que o responsável ou seu sucessor tome as providências necessárias para corrigi-las nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade e exasperação da análise em caso de reincidência o pronunciamento é da lavra do procurador João Isidro conselheira não do doutor Mário Sérgio só fazendo essa pequena correção ah tá obrigada doutor pode deixar que a gente dá uma olhadinha com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir seu voto pois não senhor presidente de acordo com o relatório conclusivo as folhas 445 e 453 aqui colocada também pelo nosso ministério público de contas e tendo em visto que todas as divergências acima mencionadas são relativas ao patrimônio que essa cor de conta estipulou um prazo para ajuste no controle patrimonial para 2015 que a falha de 4.140 é um valor de pequena multa voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da secretaria de estado de educação e esporte exercício 2012 fundamentado no artigo 36 inciso 1 e artigo 51 inciso 2 ambos da lei complementar estadual 3893 de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana secretário de estado da época valendo como ressalva as letras A, B, C, D e E parte integrante deste voto da ciência ao senhor Daniel Queiroz de Santana secretário da época da secretaria de estado de educação e esporte para tomar conhecimento dessa decisão da ciência ao governador do estado e à assembleia legislativa do estado do AC para tomar conhecimento dessa decisão notificar o atual secretário da secretaria de estado de educação e esporte para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF 1º e GC a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persista para as próximas edições da matéria e de tudo dando ciência a este tribunal de contas sobre pena de responsabilidade nos termos da legislação em vigor pois as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro silenciou acompanha a nova relatora com ressalva conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Polanco conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.105 continua como relatora conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente cuida o salto da prestação de conta do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre IDAF exercício 2015 de responsabilidade do senhor Mamet Dancar Neto diretor-presidente à época a contabilidade tinha como responsável o senhor Rogério de Souza Campos escrito no CRC Acre aqui com a numeração qual custa o nome no protocolo eletrônico de remessa a documentação referente a prestação de contas composta de um volume e um anexo foi encaminhada a esse tribunal de contas por meio do ofício aqui colocado datada de 2 de maio de 2016 e confirmado pelo protocolo eletrônico em cumprimento a resolução 87 de 2013 a autuação ocorreu no dia 17 de maio de 2016 conforme a certidão dos autos foi verificado pela área técnica o quesito integralidade das peças obrigatórias que foi constatado a ausência de algumas peças exigidas pelo mesmo diploma legal acima exposto o ministério público de contas junto a esse tribunal manifestou sem pronunciamento da lavra da excelentíssima senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para fazer seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Mamete Dancar Neto diretor-presidente foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 2 de maio de 2016 a análise técnica procedida após o contraditório que ocorreu oportunamente por parte dos senhores Mamete Dancar Neto gestor e Rogério de Souza Campos contador do instituto constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades inexistência inexistência de documentos que comprovam a aquisição de bens móveis no valor de 6.324 reais e 73 centavos ausência de disponibilidade financeira no valor de 71.171 reais e 10 centavos para as despesas inscritas em restos a pagar empenhadas na fonte 500 operação de crédito interna ausência de inventários de bens imóveis no valor de 1.533.929 reais e 5 centavos ausência do registro de saída de bens móveis no valor de 18.225 reais e 54 centavos descumprimento por parte dos gestores do IDAF das condições pactuadas no contrato número 37 barra 2015 em relação à entrega do material adquirido ausência de prestação de contas dos recursos de diárias no valor de 4.877 reais ausência de justificativa para o cancelamento dos restos a pagar processados no valor de 1.406 reais e 80 centavos e divergência de 17.724 reais e 35 centavos entre o valor indicado no demonstrativo de diárias e o total pago registrado no sistema Safira pelo que sugeriu a irregularidade das contas a devolução do montante de 6.324 reais e 73 centavos e aplicação de multas responsáveis o feito foi encaminhado a este ministério público de contas em 19 de outubro de 2017 sendo que o prazo a que se refere o capte do artigo 148 do regimento interno do tribunal de contas foi suspenso no período de 6 a 10 de novembro e de 11 a 15 de dezembro em virtude de férias da procuradora que este subscreve bem como no período do recesso natalino atento às peças constantes do feito verifica-se uma diferença a comprovar no valor de 9.569 reais e 73 centavos em bens móveis sendo que apenas 3.245 reais restou justificado não tendo sido apresentado nenhum outro documento que pudesse comprovar as alegações da defesa acerca do montante de 6.324 reais e 73 centavos que deverá ser devolvido aos cofres públicos igualmente constata-se que em relação aos restos a pagar inscritos na fonte 500 operação de crédito interna do total não liquidado apenas o valor de 2.488 reais e 83 centavos foi cancelado sendo que o restante foi liquidado e pago no exercício seguinte o que contraria o equilíbrio das contas públicas estabelecido no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei complementar número 101 barra 2000 verifica-se ainda a ausência do registro de saída de bens móveis na quantia de 18.225 reais e 54 centavos bem como a ausência de inventário de bens imóveis no valor de 1.533.929 reais e 5 centavos além disso não se vislumbra nenhuma justificativa plausível acerca do cancelamento dos restos a pagar processados no valor de 1.406 reais e 80 centavos o que contraria a resolução número 87 barra 2013 quanto aos contratos firmados pelo instituto verifica-se de fato que houve cumprimento por parte dos gestores do IDAF das condições pactuadas no contrato número 37 barra 2015 em relação à entrega do material adquirido esse que ficou a critério da empresa contratada a indicação da quantidade de peças a serem substituídas nos veículos em manutenção em relação às diárias observa-se uma divergência de 17.724 reais e 35 centavos entre o valor indicado no demonstrativo de diárias e o total pago registrado no sistema safira ademais verifica-se a ausência de prestação de contas dos recursos de diárias no valor de 4.877 reais embora o gestor tenha alegado que está providenciando junto ao setor financeiro do instituto o levantamento de todos os processos de diárias o fato é que ele não lastreou seus argumentos em prova no antisposto este ministério público de contas opina 1 pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas em tela com fundamento nas alíneas b e c do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação do senhor Mamédia Dancar Neto a devolver aos cofres do tesouro estadual a importância de 6.324 reais e 73 centavos em razão da inexistência de documentos que comprovam a aquisição de bens móveis neste valor 3 pela aplicação de multa acessória ao gestor dosada a critério do plenário em razão do dano causado ao erário consoante disposto no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela aplicação de multa sanção ao gestor dosada a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma legal 5 pela aplicação de multa ao senhor Rogério de Souza Campos contador em razão das inconsistências contábeis conforme inciso 2 do artigo 89 da mesma lei e 6 pela instauração de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para apuração das diárias pendentes de comprovação é o pronunciamento uma palavra nova conselheira relator para proferir o seu voto pois não senhor presidente a prestação de conta do instituto de defesa agropecuária e florestal do Acre da feverente 16 de 2015 ingressou nesse tribunal dentro do prazo regulamentar que reja a matéria conforme a resolução 87 de 2013 foi apurado as seguintes impropriedades que aqui foi colocada e eu passo direto ao meu voto com relação ao valor de 6.300 nº 324 73 refere-se a uma diferença encontrada no lançamento de bem móveis que trata de ordem judicial sem nota de pagamento ficando impossibilitado o lançamento no GRP portanto uma limitação do sistema outra questão por considerar valor de pequena monta não se caracterizando como dano ao erário público não imputa ao gestor a referida devolução deste valor ao cofre do IDAF em face exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalva a prestação de conta do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre IDAF exercício financeiro e orçamentário de 2015 de responsabilidade do senhor Mamed Danca Neto diretor-presidente do IDAF e Acre à época considerando como ressalva as linhas ABCDEFG supracitadas pela notificação do atual diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre IDAF para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela terceira agência IDAF a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persisto para as próximas edições da matéria de tudo dando ciência a este tribunal de contas sob pena de responsabilidade nos termos dos nos termos da legislação em vigor pelo encaminhamento dessa decisão do Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providências adequadas à conduta ética e profissional do responsável pela contabilidade do IDAF à época o senhor Rogério de Souza Campos o que se refere aos procedimentos contábeis de forma correta da ciência dessa decisão o senhor Mamed Danca Neto diretor-presidente do IDAF à época da ciência governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre do Teod dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação Conselho Antônio Jorge Malheiro Excelência esta prestação de contas dá para ver que o gestor não foi mal na sua atividade mas deu pouca atenção à prestação de contas então assim realmente valores pequenos pequenas montas mas algumas falhas que na hora de prestar contas elas ficam grandes realmente o valor do lançamento dos bens móveis é um valor pequeno depois ele diz que não houve diárias pagas mas havia o lançamento de 17 mil desses 17 mil 4 mil não tinha sido prestado conta mas o que ficou pesado foi um serviço a construtora Sol Nascente 171 mil 171 reais lançados contabilizados não pagos sem recursos financeiros e sem cobertura financeira que eu até acredito que pela justificativa que veio que o convênio havia sido encerrado faltou um certo zelo em quem fez a defesa do gestor de mostrar que como foi pago no ano seguinte que era também convênio então se ficar demonstrado que o pagamento no ano seguinte era resultado de convênio e não fonte 100 ele acaba regularizando a conta mas isso não veio para dentro do processo a gente não consegue enxergar isso e o outro item é a apresentação do inventário nós agora estamos em 2015 como bem leu a nova conselheira Nalu no processo anterior que o tribunal determinou como data de apresentação do inventário exercício em 2015 é exatamente este e o inventário de 1 milhão 535 não veio para os altos então assim falha na prestação de contas acho até que o gestor ele tem tudo para regularizar essa situação mas não o fez e se nós não exigirmos agora neste ponto talvez a gente não consiga seguir marcar isso como linha divisória então em função desses dois sentidos entendendo que aqui não se percebe nenhuma malversação de recursos mas como nós temos sido extremamente severos nos restos a pagar sem cobertura financeira e na data que nós marcamos para a apresentação do inventário eu voto como irregular a presente prestação de contas em função desses dois itens e com aplicação de multa de 7.170 reais é como voto senhora conselheira Cristóvão eu acompanho o voto do conselheiro Maria conselheiro ronald palanco conselheira Maria de Jesus eu voto pela irregularidade da prestação de contas acompanhando os mesmos argumentos apresentados pelo conselheiro Malheiro decisão decidiu-se a maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro não foi foi do meu foi não não Malheiro mesmo você votou com Malheiro pensei que você tinha votado comigo 3 a 2 então passamos ao processo 18.532 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conselha a palavra senhor presidente todos os outros processos o 18.532 o 19.378 o 21.810 e o 23.487 eu vou retirar de pauta retirado de pauta 18.532 é este todos os quatro esses 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 últimos processos que estão comigo eu vou retirar o final da pauta acessando acessando damos por encerrada a pauta é doutor Polanco não havendo expediente há expediente a ser lida não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra o nobre doutor Mário Sérgio chefe do Ministério Público obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes quero perdão Sérgio Cunha obrigado não tem problema todo mundo é Sérgio né eu quero então agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão e espero que tenhamos um ano bastante produtivo volto revigorado para mais um mandato de dois anos à frente do Ministério Público de Contas e creio que o tribunal começou muito bem as suas atividades antes mesmo da realização da primeira sessão já tivemos um evento aqui bastante concorrido que estava relacionado com a apresentação de alimentação de dados do 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 considero um sistema bem importante para o desenvolvimento do nosso trabalho e nada mais a comunicar somente agradecer a todos obrigado palavra ao pleno meu nome do conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora eu queria cumprimentar todos os presentes dar boa vinda a todos suas boas-vindas nada mais a comunicar conselheiro Antônio Jorge Antônio Cristóvão mesmo sentido também senhor presidente cumprimentar a todos da boa vinda ao novo procurador-chefe doutor Mário Sérgio vai ficar com a gente esses dois anos as novas conselheiras e conselheiros que tenhamos um ano próspero e de muito sucesso a todos conselheiro Ronald Polanco da mesma forma senhor presidente da boa vinda ao nosso amigo Sérgio Sérgio Cunha e desejar aí muito trabalho para nós com muita eficiência em 2018 conselheira Nalu Maria também senhor presidente cumprimentar a todos cumprimentar o senhor e a equipe técnica pelo encontro maravilhoso que tivemos aqui na sexta casa cheia muita gente quase 300 pessoas então a gente só tem a ficar muito feliz dos andamentos dos sistemas que tem andado quase todo o processo já é eletrônico hoje a gente assina tem que assinar o pessoal só que assinar rápido mas todo o sistema está eletrônico então tem avançado muito a gente está vendo que a parte do sistema no tribunal tem avançado muito a gente tem hoje acompanhado as prefeituras quando elas colocam uma pessoa diferente a gente já acompanha pelo SICAP estou com situações como Bujari como Porto Acre que foram Bujari quatro pessoas Porto Acre seis pessoas acompanhando com comitante a gente vem acompanhando com comitante essa assim que coloca a gente a gente já no outro mês já dá uma olhadinha então é justificáveis inclusive essas situações no Bujari foi trocada secretário foi exonerado secretário assumiu outra outros estão ganhando com com o salário de origem mas o que eu acho legal é que os sistemas estão funcionando isso é que é bacana o Lincoln ele 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 hoje é um sistema fortalecido no estado do Acre é uma referência no estado do Acre hoje os empresários falam muito bem do Lincoln hoje esse Lincoln ele veio além de acompanhar aqui dentro desse processo licitatório mas ele veio para dar uma segurança para os gestores isso que eu acho importante e os gestores agora estão reconhecendo é tanto que você vê uma mudança que a gente está fazendo hoje na questão do Lincoln mais de trezentas pessoas tiveram aqui dentro do tribunal para saber dessas mudanças então é um reconhecimento da sua gestão na questão dos sistemas e um reconhecimento para os gestores de que o tribunal não está querendo atrapalhar em nada as administrações mas fazer um acompanhamento como bem disse o conselheiro Polanco eficiente então só fico feliz de ver as coisas estarem andando só o judiciário agora tem já uma política tem gente funcionar servidores que podem trabalhar em casa tem agora um servidor amigo nosso de Brasilec que está indo para São Paulo trabalhar aqui só que tem que aumentar a produtividade em 20% do que produz aqui trabalhando de São Paulo entra no Saje produz e manda tem servidores de Brasileir por exemplo que atendem toda a região ali Capixaba Chapuri Itaça-Holândia CIS Brasil entra no sistema e trabalha atende tudo então é um avanço que eu acho que no futuro nós podemos chegar a licitações essas coisas usar a tecnologia digital mesmo Brasileir merece conselheira Maria de Jesus deve ter de outra cidade mas é porque eu estava lá e fiquei sabendo esses dias só o exemplo obrigado presidente também quero só cumprimentar todos os presentes e dar as boas-vindas a todos nós não só o procurador que assume esse ano mas todos nós que estamos iniciando mais este exercício e também registrar que foi bonito ver o encontro na sexta-feira da quantidade de pessoas dos nossos jurisdicionados que aqui vieram para esclarecer e tirar suas dúvidas e de ver esse auditório cheio com pessoas em pé e ali fora também com o telão que foi colocado ali fora mas mesmo assim o nosso espaço ainda ficou pequeno para tantas pessoas que aqui vieram mas foi muito bom quero parabenizar vossa excelência e toda a equipe técnica por esse evento desejar um bom dia a todos e um bom final de semana ok minha nobre conselheira então eu quero realmente em primeiro lugar dar as boas-vindas ao nosso doutor Sérgio Cunha nosso procurador chefe do Ministério Público mais uma vez assumindo a procuradoria chefe assumindo como procurador chefe seja bem-vindo meu doutor Sérgio Cunha quero agradecer a presença de todos os nobres conselheiros dizer que realmente esta é a nossa primeira sessão do ano e que nós rogamos que seja uma sessão que venha a nos trazer uma cobertura realmente um manto assim todo especial para que nós possamos sempre trabalharmos o Tribunal de Contas sobre a proteção de Deus então que nada venha nos atingir e que possamos realmente progredir prosperar todos juntos todos juntos quero parabenizar e agradecer a escola de contas pelo nosso encontro realmente que nós tivemos foi um encontro muito prestigiado sim mas nós agradecemos muito também o trabalho da escola de contas na pessoa da nossa nobre conselheira do Cineia de todo o pessoal que aquela que trabalham ali naquela escola foi realmente um trabalho perfeito muito bom agradecemos a presença de todos que participaram e em especial realmente a escola de contas eu quero dizer que ontem o Tribunal de Contas foi homenageado pelo Ministério Público doutor Oswaldo com mais alta medalha mais alta honraria daquela digna instituição realmente ficamos muito felizes o doutor Malheiro estava conosco foi um encontro bastante prestigiado muita gente de fora do estado e nós trouxemos mais uma medalha de grande honraria para esta instituição quero agradecer e registrar esta este nosso essa nossa honraria que foi recebido ontem pelo Ministério Público de Contas quero dizer também que hoje quero fazer o convite que hoje é a posse da nova diretoria vamos dizer assim do Ministério Público de Contas doutora Kátia vai ser a diretora geral procuradora geral melhor dizendo e que o Tribunal de Contas foi convidado estarei presente se Deus quiser mas conselheiros também estarão presentes eu sei doutor Malheiro pelo menos doutor Cristóvão também já marcou presença e o Tribunal de Contas foi convidado quero parabenizar a nova equipe que vai ficar à frente do Ministério Público do Estado do Acre para nós é uma grande satisfação em termos aquela instituição como uma instituição realmente amiga do Tribunal de Contas e que está engajada com todos os poderes com todas as instituições do Estado para que melhor venha a crescer assim sendo eu dou por encerrada a presente sessão agradecendo a presença de todos do Ministério Público e todos que estão aqui conosco e marcando uma nova sessão para dia e hora regimental agradeço a presença de todos muito obrigado Música 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 Música